Vamos acionar a Patrícia Piazza agora no Balanço Geral, vamos voltar a falar de um caso que mostra a que ponto chega a intolerância, a que ponto chega a maldade do ser humano. Esse camarada que aparece aí, ó, agredindo o motorista de ônibus, ele se irritou porque o ônibus do transporte coletivo, a linha do ônibus passa na porta da casa dele. Revoltado, ele decidiu atacar os motoristas. Os porquê? Foi mais de um, além desse que aparece no vídeo aí, outros motoristas também foram agredidos por ele. E a Patrícia vai trazer detalhes dessa história. Patrícia, qual foi o argumento, a alegação que ele deu para a polícia diante de tanta maldade e tanta violência? Luar, a explicação é de que ele não queria que a linha de ônibus passasse ali na porta da casa dele. Ele ameaçou vários motoristas e por fim acabou agredindo, né, com uma arma branca, uma faca ali, um desses motoristas que não se feriu gravemente por sorte. Eu estou aqui com o delegado do caso, o primeiro distrito policial aqui de Trindade, que está investigando, né, essa história e vai contar detalhes pra gente. Boa tarde pro senhor delegado Rafael Borges. Conta como que vocês chegaram até esse indivíduo que já é, inclusive, conhecido da polícia, né? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Na verdade, foram registrados três boletins de ocorrência, né, dois por ameaça no dia 8 e dia 9, respectivamente. E no dia 10, esse boletim de ocorrência que, a princípio, foi por lesão corporal. E aqui, queria consignar, né, meus parabéns ao trabalho da Polícia Militar, comandado aqui pelo Tenente Coronel Fernandes, comandante do 22º Batalhão aqui de Trindade, que diligenciou e encontrou esse indivíduo lá no Trindade Leste, né, em sua residência, e trouxe ele até a central de flagrante. E muito embora já tinham se passado dois dias, como as buscas ainda estavam ininterruptas, foi feito o flagrante dele por tentativa de homicídio. A alegação dele foi essa mesmo, de que ele não gostava ali de que o ônibus passasse na porta da casa dele, simples assim. Exatamente. Ele tem nítido problema psicológico, né? Eu, no caso, já tive alguma oportunidade, quando trabalhava no 2º Distrito, ele compareceu na delegacia, já foi ao Ministério Público, dizendo que era perseguido e tudo. Então, não imaginava que daria, né, que ele culminaria nesse fato de tentativa de homicídio, mas ele tem um nítido problema psicológico que pode ser provado, né, no curso do processo pelo advogado. Já tem passagens criminais também? Tem passagens criminais por roubo, associação criminosa, dano, ameaça também, inclusive cumprir a pena domiciliar pelo crime de roubo. A situação desse motorista, o senhor sabe qual é? A situação dele é boa. Felizmente, né, a faca tinha uma ponta romba, então ele só teve lesões pequenas no antebraço e no abdome. Por sorte, olha só, Luares, esse motorista acabou não se ferindo gravemente, como o doutor falou pra gente aqui. Que possivelmente este homem tem problemas psicológicos, isso ele vai ter que provar ali na justiça, no decorrer, né, do processo. Agora a gente fica pensando o susto, né, de todo mundo que presenciou essas agressões. Primeiro as ameaças, depois essa agressão física ali. Ele pode responder, doutor? Ele vai ser indiciado por qual tipo de crime? Ainda vai ser feita algumas diligências, né, mas ele tá respondendo pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, né? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E vão ser feitas novas diligências, né, e como eu disse, o advogado pode, no curso do processo, alegar uma insanidade, né, requerer um incidente de insanidade mental, que pode ser comprovado, né, no decorrer do processo. É um direito dele, né, Luares? Agora, a gente tava falando aqui, a gente imagina o susto que todo mundo passou ao ônibus, tava cheio. Tinha muitos passageiros ali que presenciaram, a gente vê nas imagens, inclusive, que um dos passageiros até tenta defender esse motorista, mas acaba recuando pra também não ser atingido. Por sorte, ninguém ferido gravemente. A Cética, o sindicato das empresas do transporte coletivo, diz que lamenta esse episódio, repudia qualquer tipo de violência e confirma que esse motorista está bem. Apesar de tudo que passou aí, não foi ferido gravemente, Luares. Obrigado, Patrícia. Olha aí, gente, pessoa com problema mental, é colocada em liberdade. Ou seja, a gente tá precisando de mexer tudo aqui nesse país. Parece que tá tudo fora do lugar, né, tudo tá fora de ordem aqui nesse país. Olha aí, o camarada, né, foi colocado em liberdade pela justiça por outros crimes, mesmo sabendo que ele pode ter um distúrbio aí, psiquiátrico, um problema psiquiátrico aí. Agora, olha a maldade, três, pelo menos três motoristas teriam sido agredidos por ele, agora está nessas condições. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela informação.